A paz do Senhor Jesus, que que eu vos falo, Pastor Dimes Trovão, Vice-Presidente dos Gideões Missionários do Pará. Eu convido o Brasil e o mundo para estar conosco, dia 11 a 14 de setembro de 2020, nos Gideões do Pará, aonde Deus vai manifestar a sua glória, aonde está vindo pregadores de vários estados do Brasil e do exterior, com transmissão ao vivo na web para mais de 100 países. Eu convido a todos, compareça, Deus vai manifestar a sua glória, Deus abençoe, aguarde.